Olá, estudantes do oitavo ano. Eu espero que vocês estejam bem, né? Só me apresentando aqui rapidinho novamente. Eu sou o professor Pablo, eu trabalho com vocês a disciplina de ciências, né? Com quatro aulas na semana. E a disciplina de eletiva 1, né? Que é o aprofundamento da área de ciências. E na aula nossa de hoje, nós vamos fazer a correção rápida, né? Das atividades de ciências, daquele caderno de atividades que veio pela Secretaria de Educação, né? Que veio pela sede, que vocês ficaram aí durante o mês de março fazendo a resolução. Então, nós estávamos entrando no grupo todas as semanas, né? Conversando com vocês para fazer tira dúvidas, para conversar a respeito com quem indicar a questão, se fosse necessário. E agora a gente vai fazer a correção. Diferente do caderno do sétimo ano, eu fiz a correção do caderno deles, que tinha bastante questões de ciências. O caderno de vocês do oitavo, vocês devem ter reparado, né? Que apesar dele ser um pouquinho longo, ele não teve muitas questões de ciências. Na verdade, nós tivemos só duas questões. E as outras questões representam outras áreas do conhecimento, né? Outras disciplinas. E essas outras questões, então, elas estão sendo corrigidas aí por outros professores, certo? Então, nós vamos corrigir no nosso caderno, comentar um pouquinho a respeito das duas questões que foram trazidas ali, né? E que tinham, então, habilidades de ciências da natureza. Tudo bem? Então, na semana que vem, nós já iniciamos com a nossa apostila de abril, que foi montada pela escola, que vocês já estão recolhendo, tanto com a aula teórica, quanto com a aula de exercícios, tá certo? Então, começando ali, a primeira pergunta que tem habilidades de ciências, eu vou acompanhar aqui com o meu caderno, é a pergunta de número 2. Então, vamos descer lá para a pergunta, eu tô com o caderno de vocês aqui aberto, né? Vamos descer lá para a pergunta de número 2. Então, aqui, pergunta 2. Diz o seguinte, segundo a página Parque Estadual do Wikipédia, parques estaduais são unidades de conservação de proteção ambiental, que no nosso estado são administrados pelos institutos do meio ambiente de Mato Grosso do Sul, Imaçu, vinculado a Semagro. Sabemos que o Mato Grosso do Sul abriga vários parques estaduais, como o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquarim, Parque Estadual Varses do Rio Ivinhema, Parque Estadual do Prosa, entre outros. Nas mais diversas regiões do estado, há exemplos destes parques. Então, nós temos aqui um pequeno textinho, né? Num parágrafo só, falando um pouquinho em relação aos parques estaduais, né? Que representam unidades de conservação. Então, conservação tanto da parte animal, né? Quanto da parte vegetal. Então, fauna e flora. E muitos desses parques, eles são restritos ali à entrada, né? De visitantes. Então, só entram pessoas que são autorizadas, biólogos que trabalham com esses animais ou com esses vegetais, né? E acaba sendo bem restrito. E nós temos alguns parques que eles são abertos para uma visitação, né? Com acompanhamento de um profissional, tá certo? Daí, em relação a isso, vem a pergunta. Agora é a hora de você escolher um parque estadual que representa a sua região ou cidade e fazer um levantamento de informações sobre o parque escolhido. Então, aqui nós temos uma pergunta que ela é pessoal, né? Então, vocês teriam que pesquisar algum parque. Escolher poderia ser até algum que a própria pergunta trouxe. E vocês teriam, então, que buscar informações sobre esse parque. Então, quando esse parque foi criado, quais os municípios que abrangem a sua área, com que objetivo ele foi criado, quais são as suas principais características e se há atividades de visitação, né? E quais são? Então, vocês poderiam escolher um parque qualquer aqui da nossa região, né? Nossa cidade não tem um parque específico, mas a nossa região, nosso estado tem muitos. Então, vocês poderiam escolher esse parque e retratar tudo isso aí que foi pedido, tá ok? Então, é uma pergunta aí pessoal. A outra pergunta que nós temos é a pergunta de número 7, que diz o seguinte, vamos lá na pergunta 7. Então, 4, aqui 5, pergunta de número 7. Diz o seguinte, ao ler o texto 1, na região do Mato Grosso do Sul, nós temos vários pontos turísticos, trilhas e passeios monitorados por guias, conforme cita o trecho do texto. Ainda na caminhada, o visitante vai reencontrar, na chamada ressurgência, o rio antes perdido. Nesse ponto, foi construído mais um deck para contemplação e haverá uma parada de banho. Com base nessas informações, assinale a alternativa que condiz com o enunciado. Então, nós temos aqui, né, que tá falando em relação a um parque, né? E esse parque, então, ele é aberto à visitação, né? Então, ele é considerado aí um ponto turístico, porque as pessoas, elas podem visitá-lo e, com base nessa visitação, elas conseguem, então, contemplar várias coisas e existem alguns pontos ali que são mais importantes, que foi construído, então, um local, né? Onde o visitante pode parar para tirar foto, ele pode parar para conhecer mais o local, para buscar informações, etc. Daí, agora vem, em relação a essas frases que foram trazidas aqui no trecho, para assinalar a alternativa que condiz com isso, né? Então, nós temos ali, a visitação é livre, os turistas podem conhecer a região sem se preocupar com o que deixam de lixo no local visitado. Aqui, a gente já sabe que está totalmente errada, né? Porque em nenhum local, mesmo que não seja um parque, a gente não deve deixar lixo, né? Até uma falta de respeito, deixar o lixo naquele local. Então, a gente já sabe que essa aqui está completamente errada. A letra B. De acordo com o Instituto, a visitação deve ser monitorada pelos guias turísticos para que o turista possa usufruir, né? Da contemplação da natureza e de banhos em locais devidamente marcados para a preservação local. Então, essa aqui, parece que ela está mais completa. Vamos ver, né? Vamos pular para a próxima. Letra C. O turista, atraído pelas belezas do parque, tem a opção de realizar trilhas com a consciência de que lá existe um santuário ecológico que precisa ser mantido, salvaguardando a flora e a fauna locais. Aqui, a gente também tem uma pergunta, né? Uma alternativa que ela pode estar mais completa. Então, também vamos deixar para analisar junto com a outra. E a última. Segundo o trecho do texto, os turistas podem usufruir desses locais não sendo respeitosos nem cautelosos nas visitas. Então, aqui também a gente já sabe que está completamente errado porque a pessoa também, em qualquer local, né? Ela tem que ser respeitosa e cautelosa, né? Nós estamos falando de um parque, tem animais ali. Então, se ela não for cautelosa, ela pode acabar se machucando. Então, a gente ficou entre a letra B e a letra C. Não sei se vocês perceberam, vamos voltar na letra B. Diz o seguinte, de acordo com o Instituto, a visitação deve ser monitorada pelos guias turísticos. Até aqui está certo, né? Tem que ser monitorada, tem um guia ali que orienta para que o turista possa usufruir da contemplação da natureza e de banhos, tomar banho, né? Em locais que são devidamente marcados para a preservação local. O turista, ele tem locais de banho, mas esses locais não são marcados para a preservação local. O local onde ali tem a preservação, esse local é intocável. Então, o turista, ele não vai ter acesso. Por quê? Porque se você começa, por exemplo, no caso aí, a tomar banho nesse local que é de preservação, você vai acabar danificando, você vai acabar assustando os animais que usam esse local para banho, para consumo de água. Então, esses locais de preservação, eles não podem ser tocados, aí tocados entre aspas, né? pelos turistas, tá certo? Então, a letra B, ela está errada só por conta desse trechinho final. E a letra C, né? Que vai ser a alternativa correta, diz o seguinte. O turista, atraído pela beleza do parque, tem a opção de realizar trilhas com a consciência de que lá existe um santuário ecológico que precisa ser mantido. Então, ele visita, mas tomando todos os cuidados possíveis para não prejudicar esse ambiente. Então, logo, né, essa letra C é a alternativa correta, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham acertado aí o caderno. Pessoal, do mais, então, nós só temos essas duas perguntas no caderno, né? Do mais, então, vocês têm uma excelente semana, bons estudos, é um excelente ano letivo. Se Deus quiser, logo nós estamos retornando para o presencial aí, com o caminhar agora da vacinação. Bom, a partir da semana que vem, nós já começamos a conversar sobre o caderno de abril, então, vai ter aulas teóricas, né, que a gente vai estar expondo o conteúdo, vai ter aulas para as atividades, e daí a gente vai postando todo no decorrer ali, né, nos grupos de WhatsApp de vocês, tá certo? O grupo de estudos. Então, como eu falei, tenham uma excelente semana, e até logo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.